Nós falamos hoje como o interior e o exterior da gruta e o que é engraçado nesta coisa entusiasmante é que o exterior da gruta, aquilo que nós buscamos lá fora e vemos um sítio a céu aberto, não o é. Na realidade é um sítio, era a gruta que foi truncada e na realidade o que ali está é um depósito de interior de cavidade, não é, que neste momento isto foi posto a descoberto precisamente porque houve abatimentos porque houve uma série de processos e eu acho que isso é que é realmente interessante quando se está a escavar em contextos escárceos e que muitas vezes também temos que pôr com fiabilidade, mas a nossa imaginação a trabalhar e imaginar como é que aquele espaço, que hoje em dia é um espaço aberto, como é que ele seria no período em que foi preenchido e que foi ocupado, neste caso, durante o Paleolítico Médio. O que é interessante é olhar para aquele espaço, tentar perceber o que é que é parede, o que é que é abatimento, o que é que é bloco, o que é que é bancada, o que é que é brecha, o que é que é calcite e como é que depois toda esta informação se conjuga e imaginar como é que era a morfologia da gruta e para onde é que ela vai, é uma série de questões que vão surgindo e o que há num dia, o que nós pensamos num dia, no dia seguinte, puxando um bocadinho de terra para o lado, já é outra coisa completamente diferente e eu acho que isso também é o que é interessante e entusiasmante também no trabalho da Arqueologia. Não é monótono, não é uma realidade que se chega e a coisa, isto é assim, já está, não. Todos os dias, às vezes, somos surpreendidos com qualquer coisa que não esperávamos. E aí